O presidente da República, Felipe Nunes, informou recentemente que a demora na troca de listas pela RENAMO atrasou o enquadramento dos homens desmobilizados da RENAMO na Polícia da República de Moçambique. Felipe Nunes, que falava na sua recepção oficial de conceder aos titulares dos órgãos de soberania e dirigentes por ocasião do término do ano 2022, reservou parte da sua intervenção para deixar esclarecimentos sobre o processo de desarmamento, desmobilização e reintegração dos homens da RENAMO, cuja desativação da última base estava prevista para este mês. No seu discurso, explicou que três listas de antigos guerrilheiros passaram pelas mãos do governo. A primeira foi retirada pela própria RENAMO, a segunda não estava clara e dela constavam nomes dos proponentes, por isso acabou por ser retirada e a última está agora nas mãos do governo. Mas a integração de pessoas na polícia é também um processo que inclui formação, daí a demora.